A Antecipação Se houver vida humana, haverá antecipação. Quando prevemos o resultado de um gesto, nem sempre nos apercebemos da ambição implícita nesse ato. Estamos demasiado ocupados a considerar os elementos e a forma como se vão comportar. Nesses cálculos, esquecemos com frequência a imprevisibilidade do caos, que a maior ou menor quantidade é ele próprio, um dos elementos sempre presentes em todos os instantes. Ainda assim, pensar é prever. E a partir do momento em que calculamos o que irá acontecer, começamos a imaginá-lo. Vemo-lo no interior das nossas ideias. Convocamo-lo para o futuro dos nossos sentidos. Ao anteciparmos aquilo que virá, parece-nos que vivemos o futuro no presente. E, no entanto, estamos sempre no presente. Talvez o futuro que antecipamos não se chegue a concretizar. Mas sofremos a idealização das suas dificuldades. Desfrutamos da idealização das suas alegrias. A antecipação é a sombra de um objeto que poderá existir ou não. No entanto, a própria antecipação existe, inequivocamente. Transportámo-la connosco. Assim como o nosso corpo tem uma forma e o nosso rosto tem uma forma, Assim como temos o nariz grande ou pequeno, Também a antecipação que concebemos possui uma forma. Faríamos ideias muito diferentes uns dos outros Se pudéssemos ver com clareza as antecipações que cada um constrói. Talvez haja gente distinta que faz antecipações banais. Talvez haja gente rude que faz antecipações sofisticadas. Talvez haja muitas surpresas na dimensão invisível que todas as pessoas contêm. Em qualquer dos casos, no futuro, continuará a existir antecipação. Agora, prever aquilo que iremos prever parece fora das nossas capacidades. Há muita distância entre estar aqui, olharmos em volta, fazermos constatações objetivas E a possibilidade de remota de estarmos no futuro, a prever o futuro desse futuro, Especulação de uma especulação. Mas antecipar é o que fazemos em todos os momentos. Essa forma de olhar o tempo é uma das nossas características essenciais, Marca a nossa identidade e a nossa presença de modo tão forte. Por isso, parece certo que no futuro continuaremos a imaginar. A nitidez da visão que antecipamos será tanto mais clara quanto maior for a nossa confiança no mundo. Quando acreditamos que conhecemos os outros, Convencemos-nos que entendemos cada detalhe do seu comportamento. Damos-los por adquiridos. Achamos que sabemos a forma como sentem, como pensam. Conseguimos antecipar todas as suas reações. E, no entanto, quando jogamos com eles aquele jogo de escolher par ou ímpar com os dedos, Perdemos repetidamente. Estamos aqui. E, ao mesmo tempo, estamos na antecipação do que acontecerá nos próximos 10 minutos, Na próxima hora, até ao fim deste dia, desta semana, deste mês. Estamos aqui e, ao mesmo tempo, carregamos imagens com definição variável acerca do tempo que virá. Essas imagens referem-se ao futuro, mas a sua única realidade é o presente. A impressão que causam acontece toda neste preciso instante. Podem ter um efeito no futuro que criarmos, é verdade, Mas elas próprias não são o futuro. A antecipação é uma curiosa matemática do tempo. Avaliamos o presente, encontramos-lhe possibilidades de evolução, Adicionamos-lhe o que sabemos do passado, o que aprendemos e queremos funcionar, E chegamos, assim, ao que acreditamos ser o futuro. Como todas as formas de matemática, esses são cálculos cheios de imperfeições, E, ainda assim, permitem-nos o pessimismo e o otimismo, o desânimo e o ânimo. Se estivermos vivos e formos humanos, haverá antecipação. Para além do mundo que existirá diante dos nossos olhos, Levaremos o mundo inteiro por detrás dos nossos olhos. Acreditar que continuaremos a ter esperança é, em si, um sinal de esperança. Acreditar que continuaremos a ter esperança.